Hora de pegar a estrada. Hora de pegar a estrada. Hora de pegar a estrada. Hora de pegar. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Flotatória, pegue a primeira saída. Atende-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 Tchau, tchau. 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 Mantenha-se a esquerda. Tchau. Mantenha-se a esquerda. Tchau. 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 Na rotatória, pegue a terceira saída. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Na rotatória, pegue a quarta saída. Saia agora! Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Versa tentei. Prazer sombra. Água, se vai áreas à direita. Tchau, tchau. Tchau. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Aqui termina o percurso. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.